Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos primeiro e segundo Nos sustentam na fé Porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida Estão guardados em Deus Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este dia, ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 34 Depois disso, que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós Como é que com Ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor Graças a Deus No programa de ontem, a leitura afirmava que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus E agora São Paulo continua ensinando neste caminho, com a frase Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo as pessoas maldosas deste mundo, que queiram fazer as piores coisas contra nós Se nós amamos a Deus, se nós estamos unidos a Deus Tenha a certeza, nada e ninguém pode contra nós Podem haver invejas, podem haver ciúmes, pode haver os maiores males contra você Se você está unido a Deus numa vida de graça, numa vida de oração Se você está unido a Deus numa vida íntima, Ele é a sua fortaleza e Ele está contigo Você até pode passar por algumas consequências dessas perseguições, dessas maldades Isso até pode acontecer contra você, mas você sabe que a sua fortaleza, que o seu fundamento Está em Deus nosso Senhor e nada pode lhe abalar, porque Deus está conosco Assim, saibamos crescer nesta vida espiritual com Deus Não vamos fugir do caminho de amar a Deus Não vamos fugir da oração Não vamos fugir da busca pela santidade De uma busca pela santidade que se faz diariamente neste amor a Deus E quanto mais eu amo a Deus, mais eu odeio ao pecado E assim me fortaleço em Deus nosso Senhor São Paulo nos ensina hoje Nada e ninguém pode de fato nos abalar Se nós estivermos enraizados e fundamentados em Cristo Jesus Ao final deste dia, façamos agora com você o nosso exame de consciência Mergulhando na misericórdia de Deus O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força Tenho amado a Deus verdadeiramente no meu dia a dia? Tenho buscado minha fortaleza em Deus ou nas coisas materiais deste mundo? E vos, ó Virgem Maria, dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus